Quer se aperfeiçoar em ADVPL e Proteus? Conheça nossos cursos. Acesse terminaldeinformação.com.br Assinatura Salve, salve, jovens! Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Jovens, continuando aqui nossa maratona de exemplos, hoje nós iremos demonstrar a função Sleep que serve para pausar a execução da Thread por alguns milissegundos. Então, pessoal, como que ela funciona? Então, aqui eu passo para ela o número de milissegundos. No caso aqui de Sleep, estou passando 5 mil milissegundos, que na verdade são 5 segundos. Então, ele vai estar aqui executando minha aplicação. Quando passar pelo Sleep, ele vai pausar a Thread, o processamento dela, por 5 mil milissegundos, por 5 segundos. Pausou aqui, acabou esse tempo, aí ele vai continuar a execução aqui embaixo. Então, isso aqui é interessante. Às vezes nós temos, por exemplo, a geração de um arquivo de PDF, ou algo nesse sentido que está demorando um pouco, nós podemos adicionar um Sleep para esperar acabar o processamento desse arquivo para depois continuar a nossa aplicação. Então, o que eu estou fazendo aqui, eu tenho duas variáveis, hora in e hora fim. E aqui na hora in, logo quando entra na função, eu estou pegando o time, pego a hora do sistema operacional, aí eu pauso aqui por 5 segundos, depois eu pego a hora e eu mostro as duas aqui no final. Então, vamos testar esse exemplo. Então, aqui ele trouxe, ó, a hora inicial é 7 e 1 e 36 e a hora final é 7 e 1 e 42. Então, aqui ele esperou 5 segundos e continuou o processamento da minha aplicação. Ok, jovens? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima. Um grande abraço a todos e até a próxima.